E para todos vocês que acompanham o nosso canal Biopássaros Mansos Pet, hoje em meu nome, também em nome do Maurício, da Lê, da minha esposa, eu quero agradecer a grande audiência do canal, os últimos vídeos com alta visualizações. Isso para nós é uma alegria. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também compartilhe nossos vídeos. E eu quero agradecer de coração, se você é novo que está aí, obrigado por acompanhar. Se você está compartilhando nossos vídeos, melhor ainda. E assim nós vamos mostrando o mundo da ornitologia. E aqui, vocês já conhecem, quem acompanha o nosso canal, é o nosso criadouro, onde nós criamos várias espécies de psittacídeos. Hoje estamos aí com oito grupos no segmento de psittacídeos. A gente participa de vários campeonatos. E logo, logo aqui no canal também, notícias aí dos grandes campeonatos que virão neste ano de 2023, incluindo o Brasileiro, Copa Brasil Soco, a Copa Sobe, lá em Chupinzinho, Paraná. Campeonato Estadual também, lá em Itajaí. Enfim, várias informações logo, logo aqui no canal, para você aí ir arrumando suas aves para participar. Porque o bom do criador é participar dos grandes campeonatos, então, de ornitologia. E no canal hoje, vamos falar de duas espécies de Agapornis, que nós vamos ver agora. Estão aí? A gente deixa em cima da mesa aqui, que é melhor de fazer algumas explicações. Se você é criador, eu acredito que já identificou, né? Estamos falando aí do Agapornis Taranta, que é esse da imagem agora. E aqui na outra gaiola, o Agapornis Cana. Olha os detalhes dessa magnífica ave. Assim, pessoal, para vocês que acompanham o nosso canal, o Agapornis Taranta e o Agapornis Cana, eu quis falar deles hoje, porque eles têm algumas particularidades. Primeiro, que é lógico, depois de adulto, né? No caso aqui, o Taranta, ele tem o dimorfismo sexual. Vocês estão vendo aí nas imagens, um macho já adulto, né? Onde que ele está com a crista vermelha. As fêmeas, depois de adultos, adultas, né? Continuam todas verdes, só com o bico vermelho. Então, vai dar essa diferença grande aí no dimorfismo. Claro que, enquanto são filhotes, são iguais, né? Tanto o macho como a fêmea, porque o macho só vai fazer essa crista vermelha depois da primeira muda, aí depois dos sete, oito meses. Ele vai, então, pintar a crista de vermelho, então, que é uma particularidade do Agapornis Taranta. Indo para o Agapornis Cana, já o dimorfismo também é bem nítido. Vocês estão vendo aí dois machos. Então, os machos, eles têm toda a parte da cabeça, né? Vai descendo até no colar, aqui embaixo, no peito, né? Fica esse acinzentado, que dá para ver bem nas imagens aí, então. Então, é um cinza bem aparente e o restante do corpo é, claro, verde. Então, está aí o macho de Agapornis Cana. A fêmea é totalmente verde. Então, tem dimorfismo sexual, é bem tranquilo. Claro que, se você quiser, no Agapornis Taranta, vamos voltar para o Taranta. Se você quiser saber a sexualidade do Agapornis Taranta, enquanto são bem filhotes, tem que fazer sexagem, né? Que, para você ter essa noção antes de fazer a muda de penas e pintar a crista, então, de vermelha ou macho. E o Agapornis Taranta também, eu quis mostrar essas duas espécies, porque ele é considerado o maior da espécie Agapornis. Claro que, agora, nós também temos Agapornis Roseicolis, pena longa, que até ficam maiores, vamos dizer assim. Mas, a espécie, naturalmente falando, o Taranta é considerado ainda o maior da espécie, então, dos Agapornis. Ele vive, ele é do continente americano, né? Vive ali na Etiópia, nessa linha mais fria da África, porque é um Agapornis que gosta mais da temperatura baixa, que é o caso do Taranta. Já o cana, também ele é africano, mas ele é mais ali da ilha de Madagascar. Ele é mais do calor, então, das partes mais quentes, então, do continente americano. Até porque é africano, isso. Falei americano, é africano. Vamos corrigir aí, em pleno vídeo ao vivo, é assim mesmo. E também o Agapornis cana, como ele procura as áreas, então, mais quentes do continente africano, ele gosta mais do calor, porque ele é mais frágil. Para vocês terem uma ideia, é um Agapornis que não gosta muito do frio, não. Ele é uma das espécies mais frágeis, então, dos Agapornis todos aí que nós conhecemos, né? Que tem uma variedade grande, tem Rosecolis, tem Fischer, tem Personata, tem Nigrigenes, mas hoje estamos falando, então, do Agapornis cana. Já que estamos no cana aí, ele vive, em média, até 20 anos. É lógico que bem cuidado. A sua reprodução é um pouco baixa. Aqui no Brasil, os criadores ainda não conseguiram adaptar muito bem para ter uma criação, assim, mais alta. Então, é um pássaro mais difícil de se encontrar. Aqui, no caso, vocês estão vendo dois Agapornis cana macho. A reprodução, se você deixar gaiola, é lógico, ele vai reproduzir o ano todo, mas não é o ideal, sempre é bom dar um descanso para as aves. E sempre de três a quatro ovos. Então, está aí, curiosidades sobre o Agapornis cana. A alimentação é a base de uma boa mistura de sementes, farinhadas, também já tem rações estrusadas e também você pode estar dando frutas. No caso, nós aqui, a gente sempre dá a maçã, que é a fruta que mais se adaptou a eles. E o cana, ele já reproduz... O cana não, o taranta. Vamos para o taranta. O taranta já reproduz um pouco mais, já se adaptou mais aqui ao Brasil, principalmente no sul, porque ele gosta mais de regiões frias. No caso aqui, o Agapornis taranta. Também a média de vida é meio parecida, todos os Agapornis, é de 15 a 20 anos. Reproduz o ano todo, se você deixar o ninho, é lógico. O ideal é sempre dar um descanso. A alimentação também é uma boa mistura de sementes, tem rações estrusadas já específicas para Agapornis. Aqui no caso, para o taranta, mas serve para todos os outros Agapornis também. Sempre a média de 4 ovos, já aconteceu aí de dar 5, 6 ovos. Uma curiosidade, nasce muito machos, viu? Só para vocês terem uma ideia aí, tem vários criadores que às vezes criam 10, 12 aves aí de Agapornis taranta e praticamente dá 90% machos. Não tem uma explicação ainda para isso, mas enfim, está nascendo mais machos aqui no Brasil. Então algumas curiosidades, quis falar um pouquinho do Agapornis taranta, porque ele não é tão conhecido, porque são poucos criadores ainda que criam aqui no Brasil, mas são aves magníficas, aves bonitas. O taranta é muito calmo, olha, eu estou aqui mexendo com a minha mão próximo a ele, olha. Ele não sai do puleiro, então é maravilhosa esta ave. Já os canas são um pouquinho mais agitados, mas esses aqui até que estão mansos. São pequenininhos, muito dóceis. Para vocês terem uma ideia, para visualizar, ele é do tamanho de um forpos praticamente. É o menor Agapornis, então considerado aí entre todas as espécies. E o nosso canal está aí, sempre mostrando o mundo da ornitologia. Obrigado por você novamente que acompanha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E olha, a audiência nossa está crescendo. Os inscritos, o joinha, mandem mensagens. Tem dúvidas sobre as aves, pode pedir para nós. Na medida do possível, eu e o Maurício vamos respondendo. Que para nós é sempre muito bom ter esse contato com vocês aí que são criadores e com vocês aí que são os leigos também no mundo da ornitologia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí